É isso aí, vamos lá dar uma revisada nesse assunto, que é um assunto muito gostoso, pessoal. Essa parte estrutural da célula é um assunto básico, porém não menos importante. E é um assunto que eu considero fácil de entender. Principalmente para cada primeiro ano que está começando a ter esse contato mais profundo, é muito interessante que você preste bem atenção nessa parte menos complexa. Por incrível que pareça, essa é a parte menos complexa ainda, a biologia mais aprofundada. Mais para frente, o caldo vai engrossando, aí você vai ter que engolir muita coisa que você não estava querendo. Se você não entender, você vai engolir com muito mais dificuldade. Vamos lá para a revisão do que a gente viu hoje. O que foi que a gente viu? Nós estamos falando sobre o processo de troca entre célula e o meio externo. Ou a gente também pode chamar isso aqui de transporte pela membrana. Também você vai ver esse assunto com esse título aqui, transportes pela membrana. Esse transporte, ou seja, a passagem de substâncias pela membrana, pode acontecer, como a gente viu, por difusão. Essa difusão, que é uma espécie de espalhamento de substâncias químicas pela membrana, pode ser simples e também pode ser facilitada. Lembra que eu falei sobre a questão, quando ela é simples, dependendo do peso molecular, ela simplesmente passa pela membrana. Quando ela é facilitada, ela já é uma molécula que tem um peso molecular maior, portanto ela não é tão pequena. Então ela precisa de uma entrada, ela precisa que facilite a entrada dela, ela não vai simplesmente entrar. E aquelas membranas, as permeases, aquelas proteínas que ficam na membrana, chamadas permeases, elas vão facilitar a entrada de alguma substância. Por isso a gente chama de difusão facilitada. No caso da endocitose, que são processos no qual existe o englobamento de partículas de fora para dentro da célula, a gente vai ter dois tipos de endocitose. A endocitose vai ter a pinocitose, aqui está meio confuso, mas eu estou aqui para resolver, e a afagocitose. Já existem tipos de exocitose, o tipo de exocitose que existe é a clasmocitose. Então no caso, a endocitose, ela põe para dentro, ela puxa de fora para dentro da célula. Então ela tem a pinocitose e a afagocitose. E a exocitose tem a clasmocitose. Temos também a osmose, que é a propriedade de entrada e saída de solvente, no caso de água, da célula. Até falei sobre a questão da regulação osmótica, lembra? Regulação osmótica, ela vai tratar dessa regulação da entrada e saída de água. E falamos sobre a questão do transporte ativo. O transporte ativo que é um tipo de transporte que exige gasto de energia por parte da célula. E demos o exemplo da bomba de sódio e potássio. Geralmente o transporte ativo vai precisar transportar, o transporte precisa ser feito de uma molécula, de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado. Então, para que essa molécula consiga ir contra um ambiente mais concentrado, ela vai gastar energia. É como se ela estivesse nadando contra a correnteza. A favor da correnteza é simples. O cara vai passivo, vai lá só boiando. Mas quando ele fala assim, agora nada contra a correnteza, aí o cara tem que se espetar e tem que fazer um esforço. Porque senão, a correnteza vai levar ele para o lado oposto. Então, por isso a gente chama de transporte ativo. Então, essa aula de hoje foi muito interessante. O assunto foi esse, mas ainda não acabou não. A gente vai agora para a atividade para ver aí o que você conseguiu assimilar e o que a gente pode aproveitar desse conhecimento. É isso aí, meus amigos. Voltamos aqui para a nossa atividade do dia de mais uma aula. Falamos aí sobre a questão do transporte por membrana ou a passagem de substâncias pela membrana. Podemos falar assim, do meio extra para o meio intracelular ou do meio intra para o meio extra. Como você queira. Até porque não existem só coisas que entram na célula. Existem coisas também que precisam sair. Então, nós falamos aí sobre endocitose. Dentro da endocitose, a gente tem pinocitose, fagocitose. Temos também a exocitose, que é o processo inverso. Não é a entrada, é a saída. A exocitose a gente tem, como exemplo, a clasmocitose. Falamos sobre a questão da osmose, que é a regulação de entrada e saída de água. Falamos o que mais? Falamos sobre a questão da difusão, que ela pode ser simples ou facilitada. Lembrando que a difusão simples ou facilitada e osmose são processos passivos. Não tem gasto de energia por parte da planta. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, em termos de pauta, foi isso que rolou na aula. Agora a gente vai para a atividade para ver de que forma que esse conhecimento pode ser cobrado da gente em uma prova. Se liga aí. Bora lá. Questão número 1. Processo de movimento entre soluto e solvente em um determinado meio, mais concentrado ou menos concentrado. Assinale a alternativa correspondente ao conceito relacionado. Qual é o processo no qual existe o movimento entre soluto e solvente em um determinado meio, do meio mais concentrado ou menos concentrado? Assinale a alternativa correspondente ao conceito relacionado. Essa questão aqui, ela está meio confusa, né, pessoal? A impressão que dá é que faltou eu digitar alguma coisa aqui nela. Deixa eu ver. Processo de movimento entre soluto e solvente em um determinado meio. Mais concentrado ou menos concentrado. Assinale a alternativa. Bom, nesse caso aqui, está um pouco confuso, mas está dando para entender realmente o que ele está pedindo. Ele está pedindo qual é o processo que, geralmente, a movimentação vai acontecer do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Lembra que a gente viu? Foi na difusão. Aquilo que até tinha um desenho do copo, assim, com a substância avermelhada, que ela vai se espalhando pela água. Então, é difusão. Nesse caso aqui, questão número 1, está morta a cobra, é a difusão. Mas, realmente, se alguém leu aí e se confundiu, eu acho que eu esqueci algumas palavras que poderiam dar um entendimento melhor para essa questão. Mas, enfim, deu para a gente assimilar o que ela está pedindo. Tá bom? Número 2. O movimento de solvente realizado entre o ambiente intracelular e extracelular, de um ambiente menos concentrado para o mais concentrado, é denominado D. Ou seja, vamos entender melhor. De um ambiente menos para um ambiente mais concentrado. É a difusão? Não, porque a gente acabou de ver que a difusão é o contrário. Qual seria? E aí? Osmose. No caso, a osmose, ela vai levar em consideração a presença do soluto. Então, se ali, se do lado X estiver mais concentrado, ou seja, com maior concentração de soluto, é para lá que ela vai, entendeu? Osmose, letra I, nesse caso. Tá bom? Nesse caso aqui, calma aí, pessoal. É, só para vocês não se confundirem. Geralmente, a água, ela vai para onde está mais concentrado. Pensando melhor. Se ali tem muito soluto, então está precisando de água. Então, para lá que ela vai. Só para concluir, para não ficar confuso. Tá bom? Número 3. Diferencia os transportes ativos e passivos. Ah, pessoal, isso aqui é muito fácil. Lembra da questão do gasto de energia? Aqueles que exigem, por parte da planta, não, por parte da célula, um determinado esforço para fazer acontecer? Esse é o passivo. Esse é o ativo. O passivo é aquele de difusão, onde a difusão é simples ou facilitada, a substância chega e entra de alguma forma, sem esforço da célula. O transporte ativo é diferente. Aquilo que eu falei, quando a pessoa nada contra a correnteza. Ela está indo. Ela é pouca, uma substância muito leve, tendo que entrar em um ambiente muito pesado. Então, ela vai precisar de energia. Então, o transporte passivo não tem gasto de energia por parte da célula e possui três tipos. Difusão simples, difusão facilitada e a osmose, no caso. O transporte ativo envolve o gasto de energia por parte da célula. Portanto, envolve o gasto de ATP. Adenosina tri-fosfato. Claro que não é com P, pessoal. Mas só para vocês entenderem o que se refere a cada uma das siglas, das letras. Adenosina tri-fosfato. Tá bom? Quatro. Os meios de concentração que as unidades celulares possam se encontrar estão divididos em três tipos. A sinália alternativa correspondente aos meios em que o ambiente intracelular e extracelular realizam, né? Realiza difusão e osmose. Tá. A sinália alternativa corresponde aos meios em que o ambiente intracelular e extracelular realizam difusão e osmose. Bom, quais seriam, lembrando, que a questão da concentração do soluto com relação à água, eles são três. Lembra? Quando o soluto está igual à água, quando ele está igual ao solvente, ele é isotônico. Quando tem muito soluto, pouco solvente, ele é hipertônico. Quando ele tem pouco soluto e muito solvente, ele é hipotônico. Então, qual seria a alternativa aí? Letra B, pessoal. Isso aqui, você sabendo os conceitos de isoipo e hipertônico, você responde a essa questão aqui tranquilo e calmo. Não precisa nem ler as outras. Tá. Questão cinco. A sinália alternativa que corresponde aos tipos de movimentos endocíticos. Lembra? Movimentos endocitose. São dois. Aí, movimentos de exocitose. São um. A gente viu isso na aula. Inclusive, um eu falei que ele engloba partículas mais sólidas e outro engloba partículas mais fluidas, mais líquidas. Qual seria os dois tipos de endocitose? Seria exocitose e clasmocitose? Vamos de baixo para cima. Essa aqui não pode ser por quê, pessoal? Porque o que está falando aqui na E, exocitose, ele é o contrário de endocitose. Então, não tem como ela ser um tipo de endocitose. Exocitose, ela é um outro tipo de movimento, que é um movimento de saída. Tá bom? No caso, a gente quer saber o movimento de entrada. Quais são os dois tipos dos movimentos endocíticos? E a clasmocitose, nesse caso, é um tipo de endocitose. Então, isso aqui está relacionado a isso. Entendeu? Pinocitose e clasmocitose? Não. Clasmocitose, assim como tem na E, ela é um tipo de exocitose. A pinocitose é um tipo de endocitose? É. Mas, no caso aqui, ela está junto com clasmocitose. Então, isso inutiliza a resposta. A C, clasmocitose e fagocitose. A mesma coisa. Clasmocitose, de novo, é um tipo de endocitose. A fagocitose, ela é um tipo de endocitose. Porém, como ela está junto com a clasmocitose, isso anula a questão. B, fagocitose e ameboide. Meu Deus! Fagocitose é um tipo de endocitose, porém, ameboide não tem nada a ver. Ameboide é um tipo de morfologia, que, nesse caso aqui, vai se relacionar lá aos protozoários. Para quem não sabe, a ameba é um tipo de protozoário. E, na verdade, isso aqui é um exemplo que eu estou dando. Uma morfologia ameboide não quer dizer que o formato ameboide só seja da ameba protozoários. A ameboide é relacionada a um formato. E existem protozoários que têm formato ameboide. Por isso, eu estou dando como exemplo eles. Enfim, letra A. Pinocitose e fagocitose. Assinado a alternativa que corresponde aos tipos de movimento endocíticos. Pessoal, isso aqui está errado. A questão certa é a letra A. Está bom? Não é a letra E. Vocês desconsiderem aí essa resposta que está aparecendo aqui. Eu vou até apagá-la aqui. Então, os tipos de movimentos endocíticos, ou seja, de endocitose, é a... Isso, eu vou colocar aqui até mais destacado um pouco. Pinocitose e fagocitose. Coloquei três cores aqui para vocês, para não ter erro. Está bom, pessoal? Então, essas são as questões que a gente tinha para debater sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Eu sempre me esforço muito para falar numa linguagem muito próxima de vocês. Uma linguagem mais popular. Eu gosto de dar alguns exemplos que facilitem o entendimento por parte de vocês. Então, qualquer dúvida, procurem entrar em contato, falem com seus professores e digam aí se está legal, se esse ritmo está legal, se esse pique está bom ou se não está, porque a minha intenção é que vocês aprendam. Eu não estou aqui para falar só o que eu sei, eu estou aqui para conseguir fazer o conhecimento chegar em você. Então, estamos abertos aí a algumas sugestões. Espero que vocês estejam gostando do assunto e da minha linguagem aqui. Está bom, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima.